Divino companheiro no caminho Tua presença, sinto novo ao transitar Feito de Cipar, de toda a sombra Já tenho luz, a luz bendita Do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Feito de coração para pousar Para sempre, morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da luz se aproxima Interno tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Feito de coração para pousar Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Amém Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde